Maiara Cardi nega ter tentado comprar Paulo André. Ele parou de me seguir. Após passar alguns dias longe das redes sociais, Maiara Cardi voltou com a língua afiada para o Instagram. A mulher de Artura Guiar comentou sobre a decisão de Paulo André Camilo em recusar os presentes que ela havia enviado para o filho do atleta. Quando ele saiu do BBB 22, não sei o que houve. Não é um problema meu, mas ele parou de me seguir, disse ela nesta sexta feira, dia 13. Por meio da ferramenta Histórias, a Coach Fitness começou seu desabafo falando sobre um follow de Paulo André e destacou que não consegue entender o motivo que levou o velocista a parar de segui-la. A empresária destacou que não recebeu nenhuma mensagem de agradecimento de Paulo André por ter tentado presentear o filho do atleta com brinquedos e até mesmo um dormitório decorado. Maiara, no entanto, assegurou nunca ter tido a intenção de ser reconhecida pelo gesto e disse que sente prazer ao presentear outras pessoas.